Gente, hoje a Dete vai ensinar um pão muito fácil, delicioso, ela colocou agora um ovo, meia xícara de café de óleo, eu ponho a olho porque eu já tô escrapos, 250 ml de leite murno, colocou agora o leite murno, 250 ml, os ingredientes vão estar aqui debaixo na descrição, tá bom, gente? Uma colherzinha de sal, uma colherzinha de sal de café, duas colheres de açúcar, colher de sopa, um pacotinho de fermento biológico. Agora vai bater, gente. Gente, agora vai colocar num recipiente, ficou batendo por um minutinho, tá? E agora a Dete vai colocar farinha de trigo, quantas, Dete? Duas xícaras e meia. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Nossa! Nossa, gente, esse pão é muito fácil, você não precisa ficar solvando ele, né, Dete? Não, não precisa ficar solvando, não precisa ficar mexendo, só ele, com a massa homogênea, deixa 30 minutinhos, espera. Aí deixa descansar por 30 minutinhos, depois só colocar lá no forno. E fica um pão super macio, fofinho. Bem ansioso, rápido, prático, gostoso. Dá pra fazer recheado também, tá? Se vocês quiserem. Isso mesmo. Mais um pãozinho assim, ó, pra tomar um cafezinho com manteiga. Hum! Duas xícaras e meia. Duas xícaras e meia de farinha. Massa pronta. Olha, gente, a massa fica assim, ó. Tá pronta já? A Dete agora vai colocar na forma, né, Dete? Uma forma untada. Ela é a forma untada, enfarinhada, tá? Olha aqui, eu bebo seu anel. Tem coca, não? Seu anel? Muito bom. Olha, gente, é super fácil esse pão. E fica uma delícia. Só deixar descansar por 30 minutos e levar ao forno quente a 180 graus. Agora ele vai descansar, gente. Gente, olha só como é que ficou essas delícias. Olha isso, gente. Ele fica bem fofinho, ó. Eles acabaram de sair do forno e a gente vai comer essa delícia. Olha isso. Que pão maravilhoso. Vocês viram aí que é super rápido, prático, muito fácil, gente. Então, essa foi a receitinha de hoje que a Dete fez pra gente. Hum, que delícia. Olha só, gente. Vou tá cortando aqui agora. Pra vocês verem. Olha isso. Ó. Olha a fumacinha saindo. Gente, olha isso. Eita, gente. Tá quente? Peraí. Olha isso. O cheirinho maravilhoso. Gente, olha só esse pão. Olha isso. Tá embaçou a câmera aqui, ó. Tá quentinho. É uma delícia, gente. Se você é novo aqui no canal, já chega. Se inscreva. Ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like, seu comentário. Olha só. Olha só, gente. Eu passei a margarina. Olha só, derreteu. Ai, que delícia. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma